Hoje eu tenho uma notícia muito especial pra dar pro Cat Noir. A notícia é que eu estou grávida! Mas antes de eu ir lá contar pra ele, eu preciso virar a Ladybug. Ai, pronto! Agora sim, eu posso ir lá contar pra ele. Ai, 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 ai! Eu preciso falar com a Ladybug sobre uma coisa muito incrível. O Malf acabou voltando pra cidade e ele jurou destruir ela toda. Ai, 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 ela precisa saber disso. Então por esse motivo, eu tenho que me transformar realmente no Cat Noir. Ai, eu acho que eu vou super conseguir fazer isso. É isso mesmo, está na hora da ação. E pronto! Isso, pode vir, Malf, que eu estou preparado pra te derrotar. Eu e a minha querida Ladybug. Ha, 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 ha! Eu vou derrotar todos eles. Vou derrotar a Ladybug, o Cat Noir. Vou destruir todos dessa cidade. A Ladybug acha que eu não sei que ela está grávida. Mas eu sei. E ela está ferrada na minha mão. Ha, 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 ha! Ai, 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 ela está ali na frente e por esse motivo que eu tenho que chegar logo pra contar essa notícia ruim. Oi, Cat Noir. Oi, Ladybug. Então, eu tenho uma notícia pra te contar, só que ela não é tão boa. Ah, eu também tenho uma notícia pra te contar, só que acho que a minha é boa. Ué, então tá, né? Deixa eu te contar a primeira notícia ruim, aí você me conta melhor, tá? Pode falar. Ah, então, você lembra do Malfi, a borboleta? Lembro, o que que tem? Então, meio que eu descobri fazendo a minha investigação, porque aqui investiga direito, hein? Aqui investiga super bem. Ah, imagino, viu? Então, ele está de volta na cidade e jurou destruir toda a nossa cidade para todo sempre. Mentira! É isso mesmo. Ai, a gente tem que fazer alguma coisa. É, eu super concordo, mas já como o clima ficou meio chato, me conta o que é que é a notícia tão boa que você está me falando. Ah, sabe, Cat Noir, olha, eu não sei se é um bom momento. Você acha que é uma boa hora pra eu te contar? Vai, né? Já que a gente já está preocupado com a segurança da cidade, a gente precisa saber de alguma coisa boa pra pelo menos a gente ficar consciente e bem feliz, né? Pelo menos isso. Hum, tá bom. Olha, é... Vem cá, sinta aqui primeiro. Fica bem tranquilo pra você não cair, tá? Ué, tá bom, né? Deixa eu sentar aqui do seu lado. Pode me contar. Basicamente, é... Eu estou grávida. O quê? Não, não, não. Não, não, isso está muito errado. Mas muito errado mesmo. Como assim você está grávida? Isso é algum erro da sua cabeça. Você ficou pirada? Não, 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 não. Eu estou grávida. Sério? Sim. E você é o papai. Ai, meu Deus. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu vou até pular até o alto desse querido... Sei lá o que é isso aqui. Acho que é um cinema, né? É um cinema. Vou chegar lá no topo do cinema de tanta alegria. Ai, meu Deus. Como assim? Acho que não, viu? Por que não? Você está meio... Tenho que treinar mais o pulo. Ai, ai, ai. E você? Você não está também muito normal não, hein? É claro que não. Eu estou com o bebê na barriga. Ai, 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 ai. Mas tipo assim, geralmente, quando a pessoa está grávida, ela não tem que ficar meio estressada mais do que você já é, né? Olha só, você fala direito comigo, viu? Aliás, né? Parecia que eu achava que você já estava grávida um tempo antes, né? Porque você estava, ó... Nossa, uma barrigona. O quê? Nada? Falei nada não. Tchau, 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 Ladybug. Até semana que vem. Volta aqui agora. Ai, acabei caindo. Que azar. Ai, Cat no ar. Você vai vir. Não, não. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Está muito alto, ó. Você tem medo. Isso sim. Medo de quem? Ai, é melhor ficar quieto. Vai sobrar pra mim. Ah, de quem? Eu vou te mostrar de quem. Ai, você vai vir. Não, não vou ser atingido, não. Ah, Ufa, chega. Eu vou fazer muita força por causa do bebê. Você tem sorte. Verdade, né? Chega. Então, eu vou tentar ser gentil dessa vez. Você poderia me falar aonde você quer ir, né? Porque você está meio que andando com o meu novo filhinho maravilhoso. Ele vai ser muito poderoso. Vai ter os poderes do gato. Nossa, maravilhoso demais. Bom, o lugar que eu quero ir agora... Onde será que é o lugar bom pra gente ir com o bebê? Bom, se bem que o bebê ainda não está com a gente, né? Verdade, né? Mas eu estou achando que o cinema é um ótimo lugar. A não ser que você comece a gritar, né? Porque você é meio lelé da cuca. O que você falou? É pra você gritar de dor porque você está com o bebê. Eu estou brincando. Chega. Chega. Tá bom, desculpa. Olha, vamos entrar no cinema, vai. Qualquer coisa você me leva para o hospital. Vamos. Verdade, vamos nessa. Nossa, pronto. Olha que gigante aqui o cinema. Caraca, hein? Está passando o quê? Ah, está estrelando o eu, né? Ah, o mais lindo do mundo. Ei, Duran. Não, acho que não, viu? Ah, não? Como não? Você não gosta de mim mais? Não, eu estou brincando. Você é lindo. Ah, achei que você ia falar que eu era feio. Mas, na verdade, eu sou a pessoa mais linda desse mundo. Olha aqui, ó. Vem cá. Ai, ai, não vou falar nada. Você, pensando você mesmo. Olha, você acreditaria que é a mesma pessoa aqui e aqui? Hum, claro. Lindo igual, né? Não. Eu falei, claro que não. Não, ai, não, não. O quê? Ah, vamos sair daqui que eu não gostei. Tem nada para fazer aqui. Ai, meu Deus, Cat. Você está muito, muito, sabe o quê? O quê? Muito bravinho. Não sei por quê. Nada a ver. E agora... O que aconteceu? Como assim? Ah, tá. Achei que tinha visto alguma coisa atrás de você. Mas eu vi que só era alguma coisa desse seu cabelo esquisito aí que você pendura uma coisa vermelha. Nunca fez tanto sentido isso. Tchau, 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 tchau. Vou chegar do outro lado aqui, rapidão. Quero ver ela me pegar. Oiê. Ai, que raiva. Oiê. Vai chegar aqui nunca. Ai, eu caí. Agora você vai vir. Chega, chega, chega. É, que tal a gente ir em um lugar mais diferente que vai ser uma surpresa? Tipo onde? Ah, você vai ver. Fecha os olhos que você vai chegar daqui alguns segundos. Fechei. Pode abrir agora os seus olhos. Olha aonde você tá. Pronto. Onde eu tô? Olha pra trás. Nossa, você me trouxe pra Torre Eiffel. É, como se você nunca tivesse vindo aqui, né? É verdade, mas nunca com o bebê, né? É, né? É um lugar bem legal. Mas me diz, quando que a gente vai saber que ele vai nascer? Ou então, se ele é uma menina, ou é um menino, ou então, são gêmeos. Ai, a gente tem que ir no médico pra ver isso, né, Cat Noir? No médico? Não, não. Não vou no médico, não. Tchau. Vou embora daqui. Tchau. Tchau. Não gosto de médico. Tchau. 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 Tchau, tô aqui na torre. Tô tranquilinho aqui na torre. Ai, eu vou cair de novo. Tchau. Olha só, vem cá. Oi, oi, oi. Desculpa. A gente tem que ir no hospital, porque a gente tem que ver qual é o sexo do bebê. É verdade, né? Ah, tá bom. Eu só espero que ele não nasça parecendo essa sua roupa e esse seu uniforme vermelho e preto. Ai, você vai ver. Ai, não. Quase. Pegou de raspão. Não faz isso mais, não. Só mais uma vez. Ai, de novo. Ai, não. Chega, chega, chega. Tá bom, desculpa. Eu vou com você. A gente tem que ir hoje ou algum outro dia? Ai, eu acho melhor. E amanhã? O que você acha? Ai, eu acho isso também uma ideia muito boa. Então tá. Tá combinado, né? Porque eu acho que tá ficando tarde. Nossa, tá mesmo. Então, é melhor você voltar pra sua casa, né, Marinette? E eu voltar pra minha casa. Hum, tá bom, então. Ih, cuidado, hein. O Moth tá por aqui por perto. A gente nunca se sabe quando é que ele vai aparecer. Tchau. Puh. Tchau, tchau. 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 Obrigado.